A Queda do Céu, palavras de um xamã Yanomami, Davi Kopenawa e Bruce Albert, pela Companhia das Letras. Antes mesmo da chegada dos brancos, a mitologia ameríndia dispunha de esquemas ideológicos nos quais o lugar dos invasores parecia estar reservado. Dois pedaços de humanidade, oriundos da mesma criação, se juntavam para o bem e para o mal. Essa solidariedade de origem se transforma, de modo comovente, em solidariedade de destino, na boca das vítimas mais recentes da conquista, cujo extermínio prossegue, neste exato momento, diante de nós. Não são apenas os índios, mas também os brancos que estão ameaçados pela cobiça de ouro e pelas epidemias introduzidas por estes últimos. Todos serão arrastados pela mesma catástrofe, A não ser que se compreenda que o respeito pelo outro é a condição de sobrevivência de cada um. Lutando desesperadamente para preservar suas crenças e ritos, o xamã Yanomami pensa trabalhar para o bem de todos, inclusive seus mais cruéis inimigos. Formulada nos termos de uma metafísica que não é a nossa, essa concepção da solidariedade e da diversidade humanas e de sua implicação mútua impressiona pela grandeza. É emblemático que caiba a um dos últimos porta-vozes de uma sociedade em vias de extinção, como tantas outras, por nossa causa, enunciar os princípios de uma sabedoria da qual também depende, e somos ainda muito poucos a compreendê-lo, nossa própria sobrevivência. Cláudio Levis Strauss, 1993, página 7 A floresta está viva. Só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Se conseguirem, os rios vão desaparecer debaixo da terra, o chão vai se desfazer, as árvores vão murchar e as pedras vão rachar no calor. A terra ressecada ficará vazia e silenciosa. Os espíritos Chapiri, que descem das montanhas para brincar na floresta em seus espelhos, fugirão para muito longe. Seus pais, os xamãs, não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar para nos proteger. Não serão capazes de espantar as fumaças de epidemia que nos devoram. Não conseguirão mais conter os seres maléficos que transformaram a floresta num caos. Então, morreremos um atrás do outro. Tanto os brancos quanto nós. Todos os xamãs vão acabar morrendo. Quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o céu, ele vai desabar. Davi Kopenawa Bruce Albert, etnólogo. Nascido em 1952 no Marrocos, doutor em Antropologia pela Université de Paris, Nanterre, 1985 e pesquisador sênior do Institut de Recherbeche por Le Développement Paris, comecei a trabalhar com os Yanomami do Brasil em março de 1975. Tinha acabado de completar 23 anos e de me formar numa Paris de ciências humanas efervescentes. Ainda embriagado de leituras etnográficas, me vi de repente mergulhado no faroeste amazônico dos confins do Brasil com a Venezuela, na região do alto rio Catrimani, esgueirando-se por entre os caminhões e escavadeiras gigantes dos canteiros da Perimetral Norte ou desarmando com humor as boas intenções invasivas de um pitoresco padre italiano, os Yanomami me seduziram imediatamente pela elegância jovial e irônica. Revoltado com o espetáculo lastimável das megalomaníacas obras viárias rasgando a floresta a esmo com seu cortejo de doenças e devastação, entendi que, para mim, nenhuma etnografia seria possível sem o envolvimento duradouro ao lado do povo com quem tinha resolvido trabalhar. Minhas inclinações pessoais certamente me predispunham mais à busca de um saber vivido e ao engajamento do que às ambições acadêmicas. Assim, o trabalho de etnólogo apresentou-se imediatamente a mim como um misto de busca intelectual e modo de vida, isso antes de se tornar uma profissão, profissão cujos ritos institucionais, aliás, nunca me atraíram. Desde então, minha existência assumiu as consequências desse primeiro encontro com o Yanomami na forma de uma aventura de participação observante, de muito longo prazo, sem que o engajamento pessoal afetasse o gosto pela reflexão antropológica. Paralelamente ao meu trabalho de pesquisa sobre vários aspectos da sociedade e do pensamento Yanomami, participei em 1978 da Fundação em São Paulo da ONG Comissão Pro-Yanomami, que conduziu com Davi Kopenawa uma campanha de 14 anos até obter, em 1992, a homologação da terra indígena Yanomami. Durante quase 30 anos, a CCPY levou diante programas de saúde, educação bilingüe e proteção ambiental, de cuja implementação participei diretamente. Acabei conseguindo aprender razoavelmente uma das línguas Yanomami, justamente a que é falada na região onde nasceu e hoje reside Davi Kopenawa. Viajo a terra Yanomami praticamente todos os anos há quatro décadas e como terá ficado claro, estou ligada a Davi Kopenawa por uma longa história de amizade e lutas compartilhadas. O encontro e a colaboração Encontrei Davi Kopenawa pela primeira vez em 1978, em circunstâncias ao mesmo tempo ambíguas e divertidas, às quais voltarei no postscriptum desse livro. Ambos tínhamos vinte e poucos anos. Eu estava começando uma segunda etapa de trabalho de campo etnográfico entre os Yanomami. Já tinha convivido durante um ano com os Yanomami do Alto Catrimani entre 1975 e 1976. Davi Kopenawa era intérprete nos postos abertos pela FUNAI ao longo da Perimetral Norte, cuja construção tinha sido interrompida dois anos antes. Mais tarde, em 1981, passei seis meses em sua região natal, nas proximidades do rio Tootobi e nos encontramos mais uma vez. Pude então conhecer os lugares e personagens importantes de sua infância e adolescência. Finalmente, a partir de 1985, sua atual aldeia, o Atoriki, tornou-se o destino preferencial de minhas visitas às terras Yanomami. Além disso, conheço seu sogro e mentor xamânico, bem como os demais habitantes da comunidade em que ele se casou desde minha primeira viagem em 1975 pelo Alto Rio Catrimani região de que são originários. Desde 1985, minhas relações de amizade com Davi Kopenawa foram se estreitando cada vez mais no decorrer de minhas longas estadias em sua casa de Watoriki e também como resultado da cumplicidade gerada pelo engajamento compartilhado contra a corrida do ouro que então devastava as terras Yanomami. O projeto desse livro que Davi Kopenawa me pediu que escrevesse para divulgar suas palavras só pôde se concretizar graças a essa confiança e parceria. Deita raízes na revolta e na angústia de Davi Kopenawa diante do extermínio do seu povo pelos garimpeiros no final da década de 1980. As gravações que serviram de base para as sucessivas versões do manuscrito começaram em dezembro de 1989 e prosseguiram no ritmo de minhas viagens à terra Yanomami ou de eventos em geral sem roteiro ao longo de mais de 10 anos a respeito de sua vida de seu saber xamânico e de sua experiência no mundo dos brancos. Como todos terão desconfiado recompor esse vasto e complexo arquipélago de palavras Yanomami no conjunto de capítulos de um texto destinado à publicação em francês e depois em português não foi tarefa da simples. As vicitudes dessa redação serão igualmente relatadas em detalhes no postscriptum que encerra esse volume. O livro O depoimento de Davi Kopenawa é o primeiro relato interno sobre a sociedade a história recente e a cultura dos Yanomami desde a publicação de Yanoama Da oraconto de una dona rapita d'Agli Indi A biografia de Helena Valero cativa dos Yanomami durante 24 anos editada pelo biólogo italiano Ettore Biocca em 1965 Sinal dos Tempos Ainda que esses dois livros tratem de experiências situadas em épocas sucessivas um na Venezuela e outro no Brasil Helena Valero volta à sociedade dos brancos em 1956 ano do nascimento de Davi Kopenawa A identidade e a trajetória dos narradores se invertem Yanoama reconstituía as atribulações de uma menina brasileira capturada pelos índios aos 13 anos em 1932 numa época em que os guerreiros Yanomami do interflúvio entre o Alto Rio Negro e o canal de Kassikiari lutavam para expulsar os coletores de produtos da floresta que estavam invadindo suas terras A narrativa de Davi Kopenawa por sua vez descreve o itinerário pessoal e as meditações sobre os brancos de um xamã e porta-voz Yanomami contemporâneo cobre um período que vai de sua primeira infância antes do estabelecimento em 1963 do primeiro posto missionário em sua região natal até sua singular odisseia pelo mundo dos brancos a partir da década de 1970 contudo esse livro não é uma etnobiografia clássica não se trata de um relato de vida solicitado e reconstruído por um redator fantasma a partir de seu próprio projeto de registro documental a moda dos clássicos norte-americanos do gênero no começo do século passado tampouco é uma autobiografia pertencente a um gênero narrativo tradicional transquílita e traduzida por um antropólogo fazendo às vezes de mero secretário etnográfico os registros do depoimento de Davi Kopenawa não cabem nos cânones autobiográficos clássicos nossos ou dos Yanomami os relatos dos episódios cruciais de sua vida mesclam inestrinkavelmente história pessoal e destino coletivo ele se expressa por intermédio de uma imbricação complexa de gêneros mitos narrativas de sonho visões e profecias xamânicas falas reportadas e exortações políticas autoetnografia e antropologia simétrica além disso esse livro nasceu de um projeto de colaboração situado na intersecção imprevisível e frágil de dois universos culturais sua produção ora escrita foi portanto constantemente atravessada pelas visadas discursivas cruzadas de seus autores um xamã Yanomami versado no mundo dos brancos e um etnógrafo com longa familiaridade como o de seus anfitriões no momento crítico de sua vida e da existência de seu povo Davi Kopenawa resolveu em função de meu envolvimento intelectual e político junto aos Yanomami confiar-me suas palavras pediu-me que as pusesse por escrito para que encontrassem um caminho e um público longe da floresta desejava desse modo não apenas denunciar as ameaças que sofrem os Yanomami e a Amazônia mas também como xamã lançar um apelo contra o perigo que a verocidade desenfreada do povo da mercadoria faz pesar sobre o futuro do mundo humano e não humano os dizeres de Davi Kopenawa constroem assim um complexo hipertexto cosmológico e etnopolítico tecido num esforço inédito de auto-objetivação e de persuasão resultante de uma história e de um engajamento pessoal que conferem a seu relato uma singularidade radical inclusive no universo Yanomami de minha parte me esforcei por restituir a sensibilidade poética e a densidade conceitual de suas palavras numa tradução tão próxima quanto possível mas evidentemente usando uma forma de escrita e de composição capaz de torná-las mais facilmente acessíveis a um público de não especialistas além disso afora este breve prólogo e alguns outros elementos de peritexto notas postscripto e anexos postos tão discretamente quanto possível a serviço de sua melhor compreensão evitei deliberadamente soterrar as falas e narrativas de Davi Kopenawa num quadro interpretativo redutor ou entrecortá-las com lembretes complacentes de minha presença ou dos meus estados de espírito é oferecendo-as ao leitor assim antes de qualquer comentário em toda a potência de sua alteridade singular que espero ter honrado o melhor que pude a tarefa de que ele me incubiu de fazer com que suas palavras fossem ouvidas e tivessem efeito em nosso mundo esse livro é composto de três partes a primeira devir outro relata os primórdios da vocação xamânica e em seguida a iniciação de Davi Kopenawa sob a orientação do sogro descreve ainda sua concepção da cosmologia do trabalho xamânico e anomame com base no saber adquirido graças a escuta dos antigos xamãs que o iniciaram a segunda parte a fumaça do metal trata do encontro seu e de seu grupo e depois de seu povo com os brancos abre com os rumores xamânicos que precederam os primeiros contatos e termina com a irrupção mortífera dos garimpeiros depois de passar pela chegada dos missionários e pela abertura da estrada perimetral norte a terceira parte a queda do céu evoca ao contrário o périplo realizado por Davi Kopenawa para denunciar o extermínio dos seus e a devastação da floresta saindo da sua comunidade para visitar grandes cidades primeiro no Brasil depois na Europa e nos Estados Unidos este último relato construído na forma de uma série de viagens xamânicas é entremeado com meditações comparativas a partir de uma etnografia crítica de certos aspectos de nossa sociedade e desemboca numa profecia cosmoecológica sobre a morte dos xamãs e o fim da humanidade de uma etnografia